Música Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do meu... Hoje é dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, mas quando você estiver vendo esse vídeo já vai ser 2022. Então eu desejo a todos vocês um ano de muita paz, muita luz, muita saúde e sonhos realizados. Tudo de muito bom para você que está vendo esse vídeo, para toda a sua família. E olha pessoal, a nossa galera já está aqui, eu vou passar um por um para quem não conhece ainda apresentando. Deixa eu virar a câmera. Já mostrei no início do vídeo as nossas delícias, nossas bebidinhas. Mas o Nicolas aqui novamente é o nosso churrasqueiro. Fala pessoal. Para quem não conhece, esse é o Nicolas, o dono de tudo. O pai da Mel, o meu marido e o churrasqueiro, né amor? Olha a carninha ali. Olha o contra, olha o contra. Já está saindo. Nossa, o contra para o pessoal. O que é o contra? Olha lá embaixo. Contra a filé de sangue. Nossa, olha aquela brasa, que coisa linda. Você viu? Eu prefiro contra a filé de sangue. O que tem aí? Coraçãozinho, linguiçinha, outro tipo de linguiça aqui. Já saiu bastante coisa, o pessoal está comendo aqui, ó. Ah, vou apresentar. Essa é minha tia Miriam, para quem não conhece. A Bisa que está comendo. Pessoal, a minha Bisa tem quantos anos? Minha avó tem 89 anos. Ela é Bisa da Melissa. Ela é minha avó, mãe. Mãe da minha mãe. E essa daqui é irmã da minha mãe. A tia Vanessa, que ninguém conhece quase não, aparece aqui no canal, né? A tia Vamvã, essa é minha irmã. A vovó Roseli, minha mãe. A Melissa, fala oi para o pessoal. Está papando. E a tia Damaris, fala oi para o pessoal. Oi, pessoal. Ela também é irmã da minha mãe. Olha lá, o pessoal está aproveitando. É o pessoal, é o canal. Fala oi para o pessoal. Fala oi, pessoal. Está todo mundo comendo, é isso aí. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que ninguém sabe. Espera aí. Vou ir lá dentro, ó. Porque eu fiz... Vou fazer uma surpresinha para eles. Olha a nossa árvore aí montada. Hoje é ano novo, né? Então, por que tem um monte de lembrancinha lá debaixo da árvore? Por que, pessoal? Olha lá, tem vários saquinhos. Estão com nome, etiqueta, tudo mais. Porque a minha família não comemora o Natal. Eles são evangélicos, né? Eu, por sua vez, casei com o Nicolas, que não é evangélico. Então, eu faço a árvore, que a Melissa gosta. O Nicolas também. Tudo. E a gente troca presentes no Natal. Que é costume da família do meu esposo. E a Melissa também gosta. Então, entrei na onda. E a minha família não comemora. Então, como eles estão aqui. Tem alguns queridos. Muitos queridos não estão. Um beijo gigante para todos os outros que eu amo muito. Eu fiz um saquinho, uma lembrancinha para cada um. E depois que todo mundo comer, que virar... Fizer a virada, tudo, né? A gente brindar. Vamos fazer um brinde. Tudo bem especial. Aí eu vou entregar os presentinhos para eles. Eu acho que eles vão gostar. Então, fica aí até o final. Para ver a reação de cada um deles. Tá certo? Então, agora eu vou voltar lá. Para comer também. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindas flores. Linda, 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 né? Essa xícara eu ganhei da minha sogra. Muitos anos atrás. E aí eu comprei essas flores para levar a nossa cozinha. Aqui também já tem os chocotones. Que eu comprei. A gente vai comer com sorvete depois. A minha mãe trouxe arroz doce. Ah, tá fechadinho. Depois eu mostro para vocês. Já estão as nossas taças aqui esperando. Para o nosso brinde. Vai ser muito especial, né? Receber 2022 aí com muita energia positiva. Só coisa boa. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou lá fora comer. E daqui a pouco eu volto com vocês. Olha essa mesa de sobremesa. Que delícia. Sorvete. Esse é diet, né, Vane? Esse aqui. Maravilhoso. Esse é normal. Chocotone. Esse daqui é trufado. E esse é zero açúcar. E tem o da Melissa ali também, ó. Que é de M&M's. Que é para fazer, né, Mel? É. Vem com a cobertura e com os M&M's, né? Para enfeitar. Olha que delícia. Aí vocês pensam que acabou? Não, não acabou, não. O que nós temos aqui na mesa? Um arroz doce da vovó Roseli. Será que está gostoso, mãe? Deve estar. E ainda vai ter uma canelinha. Primeira vez que a Melissa vai comer arroz doce. É. Vai gostar, Mel? A Melissa está de sorvetinho ali, ó. Vai gostar, Mel, sim. Será? Já comeu o coração e gostou. Agora é a vez do arroz doce, né? E o Nicolas está ali, ó. Panetoninho. Ah, a Melissa vai fazer o panetoninho dela também. Eu vou de arroz doce, vou experimentar. Que horas, Salmi? 23 horas e 22 minutos. Repita. Oi, pessoal. Estamos quase chegando no fim do dia. Está quase acabando. Uma curadinha. Olha, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui baixinho. Olha que delícia. Olha isso. M&M's. M&M's, é isso que eu ia falar. É de uma bebê. M&M's, é isso que eu ia falar. Hum, mãe. Está gostoso? Muito bom. Maravilhoso. Que bom que você gostou. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai gritar tudo feliz ano novo, né? A Damarinha ali de arroz doce. Está mandando ver o arroz doce. Está certa. A tia Vanessa de sorvete. E a vovó, a Bisa, de arroz doce. O Nicolas não é muito de doce. Ele gosta, às vezes, ele come o chocotone, né, Nhi? Ele gosta mais de chocolate. E a Mel? E a Mel? Está de sorvete? Ah, vamos mostrar, pessoal. Espera aí. Ó, aqui dentro vem... Vem a cobertura de chocolate. Vem a cobertura de chocolate, ó. E também... M&M's. E vem também... Um saquinho de M&M's. E vem o principal, que é o chocotoninho, né? Ah, eu quero... Nossa, olha que coisa linda que ficou. Profissional. Agora abre esse aqui, tia Miriam. Eu posso lamber? Pode, é seu. Tem gosto de quê? Chocolate mesmo ou brigadeiro? Chocolate derretido, né? Chocolate com brigadeiro. Gente, olha que coisa linda. E o M&M's é pra decorar agora. Já tá toda suja. Tchau, 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 tchau. Olha que lindo, gostei do seu rodol. Nossa, deve estar muito gostoso, muito bom. Pronto, agora é só comer, olha lá. Olha que coisa linda, pessoal. Quem gostou, deixa um like. Né, Mel? Quem gostou, deixa um like. Olha lá, preciso registrar que o Nicolas também come doce. Tá de sorvete de chocolate. Tem chocotone trufado, Nicolas, saindo chocolate por dentro, assim, ó. Ai, que delícia. Feliz Ano Novo! Saúde! Ó, agora a Melissa vai fazer uma surpresa pra todas as pessoas que estão aqui, que são queridas. Porque eu expliquei pro pessoal que a gente não comemora o Natal, porque a nossa família é etogélica. Então, no final de ano, o que a gente tem que fazer se a gente não fez o Natal? Ajuntamento. E além do ajuntamento, aglomerar assim um pouquinho, o que mais tem que fazer? Fala, Mel. Tem que... Dá presente, né? Dá presente! Usa a lembrancinha. Então, eu vou dar a lembrancinha pra Mel e ela vai entregar pras pessoas. E as pessoas vão abrindo. Se quiser, mostra. Se não quiser, não mostra. Deixa eu pegar, Mel. Ó. Vai pegando aí o saquinho. Vai me dando. É papel G. Que aí eu vou ler, tá bom? Ó. Esse primeiro aqui, ó. É da Bisa. Então, vocês vão ver a Bisa e dar um beijo nela. Feliz Ano Novo! Esse daqui, ó. É da Tia Miriam. Só lembrancinha. Pra começar o ano feliz. Um pouquinho feliz. Bastante feliz. Esse aqui, ó. É da Maris. É da Maris! É da Maris, ó. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! É da Maris! O que que é? Esponja de bolo. Uma bucha de bolo. Que bom, hein? Pega, Mel. Todos. Eu quero todos. Que legal, hein? É! É! Que chique. Doce. Doce. Vai virar. Quero todos. Cuidar todos. Ó, entrega esse aqui, ó. Ó lá, Bisa deu sabonete. Esse sabonete é sabonete de bebê. Líquido pra ela tomar banho. E aí, seruja. Olha, Vanessa. Olha que delícia. Ó, esse aqui, Mel. É da tia Vanessa. É da avó, né? Então, esse aqui... É da avó, ó. Nossa, que legal. É da avó! É da avó! É da avó! É da avó! Eu adorei, meu! Te amo, meu! Esses aí são produtinhos de cabelo, de pele, da... Acho que o seu treino a mais de cabelo, dela tem um negocinho de boca. Máscara. Maravilhoso! Maravilhoso! É, Mel. Onde eu quero? Viu lá, né? Viu lá, né? Viu lá, né? Ele tá no novo! Esse daqui é da tia Vamba. Vai, vai! Ele é do novo! E esse é seu! Ele é do novo! Obrigado, Mel. O Mel, o Mel, eu já ganhei! Olha quanto presente! Maravilhoso! O Mel, o Mel, o Mel! O Mel! O que é que você ganhou, Mel? Já abriu, Mel, bonita! Já sou, amor? Eu gostei. Você gostou de jogar? Oh, Mel, viu o meu panetone? É barulho! A Vanessa deu o panetone! Por que você ganhou, Mel? Mostra pro pessoal! É o último! É o último! Olha, olha que lindo! É que lindo! É bonito! A sua avó queria muito! É rosa! Obrigada! É bronze! É não rosa, Mel, não! É blush! É blush! Feliz Ano Novo! Vó! Feliz Ano Novo! 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 A gente fica feliz. A gente fica feliz. Feliz ano novo. É. A gente fica feliz. É babosa, papão no cheiro. Você também tem. Eu também tenho. Mostra pro pessoal o que quer o seu. Deixa eu ver o que quer o seu. Deixa eu ver o que quer o seu. Vem aqui. E aí depois se você quiser comprar continhas, você encontrar sempre fala que o comprasse. Cozinha. A gente ainda faz muitos anos. Que lindo. É o livro do Pequeno Pelo. O livro do Pequeno Pelo. E? 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 Elisa no novo. Elisa no novo. Elisa no novo. Que bom. Gostou, mãe? Gostou. Não é que ele é bonito, mas ele é bem confortável. Não, ele é bonito. A gente gostou. Ficou muito feliz. Gostou, amor? Feliz? Gostou, Mel? Olha. Olha, Mel. A gente gostou. A gente gostou do Lucas. E tudo do Minecraft. Tem muita atividade legal. Gente, sabe por que eu já percebo? Porque eu vejo muitos vídeos de Minecraft. Vai vender? É verdade. Cadê o Nicolas? Vem pra gente dar tchau pro pessoal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo. Clica também no sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Que a gente ama fazer vídeo pra vocês. É hoje mesmo. Feliz ano novo. Gente, eu recomendo. Feliz ano novo pra todos vocês. Não, se esqueça. Feliz ano novo pra todos vocês que estão inscrito no canal da Mel. Que tem muita novidade em 2022. Muito, muita. Muita saúde, muito amor, muita prosperidade em todos os sentidos. Vamos que vamos. Não se esqueça de deixar um like e um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Tchau, pessoal.